Fala, molecada doida, molecada maluca, molecada xarope, beleza? Beleza, né, defesa? Eu quero ir para o meu controle, viu? Pois é, molecada. Vocês estão só... Deixa eu falar uma coisa para vocês. Vocês sabiam que todo vídeo tem validade? Que merda, hein? Sabia não? Pois é, os vídeos tem validade. Daqui a um ano o cara vê esse vídeo e ele põe no comentário lá, tá funcionando? Porra, cara. A gente tem que estar sempre atualizando os vídeos, porque os glitches param de funcionar, entendeu? Então vamos lá. Pessoal, olha só. Para quem não sabe ainda, a captura, aquela 999 lá, não funciona mais. Ela não está funcionando. Tá bom? Então a gente está sem como o Paz Continha aí, cara. Como dar uma melhoradinha no level. Level está baixo. E não tem mais o ácido do pop. O que nós vamos fazer? O que nós vamos fazer? Ah, a captura nova. Muito boa. Mas preste atenção, pessoal. Já vou falando logo a real para vocês. Esse negócio de pôr elástico no controle estraga o controle. Estraga o analógico, hein? Ema, o que eu vou fazer então, FBI? Foi bom entregar o controle. Foi ótimo. O que você vai fazer? Você tem que ter um controle velho, cara. Eu tenho o meu de jogar e tenho um para fazer captura. Só para ficar deixando rodando lá. Na captura. Tá bom? Outra coisa. Pessoal, essa captura. Ela vai durar na média. E depois, se vocês fizerem, vocês até colocam no comentário aí para mim. Que eu não testei, não. 13 pessoas enganadas. Extra. 13 pessoas enganadas. O tempo. Eu acredito que deve ser de 3 a 4 horas. Até 5. Tá bom? Ela vai ficar rodando ali. É 30% de 25%. Ou 30% de 30%. Portanto, não é 30%. Não é igual a outra. Que é uma captura num tiro só. Essa aqui é uma captura. É uma lista de serviço. Tá bom? De captura. Eu não entendi o que ele falou. Com várias rodadas. É muito top, pessoal. Muito top. Vai upar igual a outra. Só que não vai dar para você deixar a noite inteira, né? Eu acho que é de 4 a 5 horas no máximo aí. E depois você vai ter que repetir de novo. Tá bom? A lista. Minha mãe deixa. Mais ou menos. Mais ou menos. Cara, eu vou ser muito sincero. Tá ótimo. Vamos lá, então. Ver a captura. Ó. O link dessa captura. Dessa lista de jogos. Da captura. Eu vou deixar aí na descrição. Tá bom? Então você vai lá na descrição. Clica. Vai na Social Club. É só adicionar. Já vai estar prontinha. E você vai na tua lista aí. Vai jogar ela. Tá? Presta atenção. O que vocês vão fazer? Opções. GTA. Lista de jogos. E vem nisso aqui, ó. Minha lista de jogos favoritas. Clica aí. E vai abrir aqui para vocês, ó. A FK, RP, Glitch. Tá bom? Topzeira, pessoal. Dá para quebrar um galho legal. Vamos iniciar aqui para nós dar uma olhadinha lá. Bora, Bill! Bora, pessoal. Bora dar uma compartilhada no vídeo aí. Dá uma moral aí, cara. Deixa aquele like legalzinho. Não! Não é aquela maravilha, mas ajuda bastante, sim, cara. Três, quatro horas de captura. Dá para upar leve bastante aí. Tá bom? Então vamos lá. Vai precisar de um amigo. Lógico, né? Vamos chamar. Um amigo. Pronto, pessoal. Ó, minha amiga entrou a Cris. Você inicia a captura. Pronto. Aqui coloca pronto. Pronto, pessoal. É igualzinho a outra. Você vai upar a tua conta lá. O level lá. Vai bombar, ó. Você vai pegar as tuas capturas aí. Tá rodando, rodando, rodando. E vai pegando. O Adão que gosta, né, Adão? Quem é o Adão? Bonita. É bicha. É bicha. É bicha. O Adão é bicha. É um pouquinho menos, mas vai dar bastante RP também. Igual a outra lá. Ai, que burro. Dá zero para ele. Tá bom? Se eu não me engano, são 105 rodadas. Se eu não me engano, não. São 105 rodadas. O tempo certo, eu não sei. Quem deixar aí e conseguir marcar o tempo, põe nos comentários aí para nós. Tá bom? Vamos ver aqui, ó. Tá vendo? Essa aqui, eu já fiz duas já. Olha lá. Uma de 15. Então vai ficar aí, meu filho. Vai ficar aí uma cota aí, ó. Tá bom? Eu vou nessa, molecada. Aproveita aí essa captura enquanto a Rockstar não tira, hein? Eu vou nessa aí. Partiu. Fui. Obrigado, Cris. Foda-se. 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 Foda-se.